inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Fernando Maderos e Aline Gottschalk reataram o casamento após cinco meses separados. De acordo com o amigo do casal, os ex-BBB se reaproximaram por conta do filho, Luca, e decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. Estão ensaiando a volta desde que Aline terminou com Geraldinho e ele com a Keryl. Deve ter aí quase um mês, informou o amigo ao AL. Procurada, a assessoria de imprensa de Fernando disse que o ex-BBB não vai comentar a vida pessoal. Aline e Fernando pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem o término do casamento, de três anos, em novembro do ano passado. Um mês depois ela assumiu o namoro com o empresário Geraldinho Souto, e Fernando namorou a modelo e atriz Keryl Alves, ex-mulher do ator Marcelo Melo Jr. Os dois terminaram os relacionamentos recentemente e decidiram dar uma nova chance ao casamento. Fernando e Aline comemoraram juntos aniversário de dois anos de Luca, no último domingo, 22. Os dois se conheceram durante o BBB 15 e se casaram meses depois. Enquanto Aline trabalha como digital influencer nas redes sociais, Fernando quer se dedicar à carreira de apresentador. Minha intenção é apresentar programas esportivos e culturais. Na área esportiva não necessariamente falando apenas da bola, mas também dos bastidores, curiosidades e novas modalidades etc. Na área cultural gosto muito das características urbanas, street art, shows e viagens, disse ele recentemente ao OL. Grávida de sete meses, Aline vai a evento no Museu do Amanhã com Fernando Imagem, Roberto Filho Brasil News.